Você, irmão, não foi liberado O signo ganhou O rio da palma, a voz da chuva E o rio da palma, a voz da chuva E o rio da palma, a voz da chuva Como é que é da lei? A fé chegou Você chegou Viu, rio da palma, a voz da chuva Viu, viu, você chegou Viu, 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 chegou Viu, 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 viu Viu, 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 viu Viu, 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 viu Como você iria Seja Viu, 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 viu E o rio da palma, a voz da chuva Viu, 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 viu Viu, viu, viu Viu, viu, viu Viu, viu Viu, viu Viu, viu Viu, viu Viu, viu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL